Você quer aprender a utilizar melhor o seu tempo de estudo? Venha comigo! Sou Erika Marques, coach de vestibular. Hoje vou te ensinar a utilizar o segundo hábito de um estudante de alto desempenho, planejar e agir. No vídeo passado foi estudado o primeiro hábito, o hábito do foco. Você já deve ter delimitado o seu curso, a sua universidade, já deve ter pensado no Enem. Então agora é hora de planejar. E falando em planejar, pare um pouquinho e pense. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você dorme e em tudo que está ao seu redor, você pode olhar aqui as coisas, os momentos, as aulas que você assiste, até o sorvete que você toma, ele foi planejado. Antes de ser executado, antes que chegasse até a sua mão. E você como estudante também deve ter esse momento. Esse momento de parar, organizar. Porque planejar não é nada mais, nada menos do que organizar a sua vida, organizar o seu tempo, organizar aquilo que você tem que estudar, aquilo que você tem para atingir o seu foco. Que é, neste momento, os seus momentos de estudo, as suas horas de estudo, a sua vida. Então, acrescentar, como foi dito no vídeo passado, você vai acrescentar mais uma área na sua vida. Além do lazer, além da espiritualidade, além dos relacionamentos, além da família, além da saúde, você vai acrescentar o quê? O estudo. Acrescentando o estudo, você define uma prioridade. Não prioridades, mas uma prioridade. É no singular mesmo, porque prioridade fala daquilo que é foco, daquilo que é meta na sua vida agora. Então, a sua prioridade agora é o quê? Estudar. A sua prioridade agora é olhar para o seu vestibular, olhar para a sua prova, olhar para o seu curso e fazer acontecer. E como, Érica, que eu faço acontecer? Planejando o seu momento de estudo, organizando a sua vida. Vamos fazer um exercício? Então, agora você vai pegar uma folha de papel e depois você pode rever esse vídeo novamente, fazer com mais calma. Mas nesse momento, eu quero que você pegue uma folha de papel, uma caneta, e nesta folha, você vai listar toda a sua rotina. Como assim rotina? Tudo que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Mas é para anotar tudo. Ah, eu lancho, eu tomo café, eu acordo... A hora que você acorda? Eu acordo às sete da manhã. Se você vai para a escola, coloque o momento que você fica, o horário que você fica na escola. Se você faz cursinho, coloque o horário. Se você tem as aulas do QG, do Enem, coloque o horário que você tira para assistir essas aulas, ou que você tem para estudar o material que o QG do Enem te proporciona. E liste, liste tudo. Se você tem dentista, se você já tem agenda marcada, é tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Seu momento de descanso, seu momento de lazer, seu momento para a família. Se você trabalha, o seu momento de trabalho, o horário que você trabalha, eu quero que você vá listando tudo o que você faz. Como eu disse, do momento que você acorda até o momento em que você dorme. Listou? Bom, o tempo agora vai ser um pouquinho curto, depois você tem oportunidade de aumentar essa lista aí. O que você vai fazer? Você vai circular com a sua caneta mesmo aquilo que faz parte da sua rotina que você não pode deixar de fazer. Que é o seu café da manhã, que é, por exemplo, talvez a academia seja uma coisa que você não pode deixar de fazer. Ou, em um segundo momento, você pode repensar isso aí. Mas vamos lá. É o seu café da manhã, as suas refeições, a sua aula, se você ainda estuda, o seu trabalho, se você trabalha. Então, vai circulando tudo aquilo que você não pode abrir mão no seu dia a dia. Circulou? Fez um circulozinho aí? Pensou? Olhe bem. Preste atenção. Você só vai circular aquilo que você realmente não pode abrir mão. Então, depois disso, você vai marcar um X na frente daquilo que você pode diminuir. Bom, se você faz academia seis dias por semana, cinco dias por semana, você pode diminuir para três, você pode diminuir para quatro. Se você puder, marque um X na frente. Então, é das atividades que você elencou, que você listou, um X na frente daquelas atividades que você pode diminuir a frequência. Ok? Então, vamos lá. Só relembrando. A primeira atividade que você vai fazer, listar toda a sua rotina, do momento que você acorda ao momento que você dorme, de segunda a domingo. Então, são todos os dias da semana, incluindo o final de semana, Erika. Sim, incluindo o final de semana. Listou? Ótimo. Circule, desculpe, antes de marcar o X, circule aquilo que é prioridade, circule aquilo que é essencial, aquilo que você não pode deixar de fazer durante o seu dia, durante a sua rotina diária. Depois, você vai marcar com um X aqui aquelas atividades que você pode diminuir a frequência. E, por último, você vai destacar com marca-texto, da cor que você quiser, aquela atividade que, neste momento, com foco no vestibular, com foco no Enem, com foco na sua aprovação, você pode tirar por um tempo da sua rotina. Lista de matéria pronta. Agora, vamos para o seu plano de estudo. Venha comigo. Você vai, em uma folha, separar os dias da semana. Então, vamos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, vamos aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui, ao lado, você vai colocar as horas de seis horas da manhã às vinte e quatro horas. Então, nós temos um dia aqui. Bom, dentro deste quadro, dentro deste plano, já distribua, aqui dentro, a sua rotina diária. Aquilo que você colocou na lista, que é rotina. Que você precisa fazer e qual o dia da semana e qual a hora que você faz essa atividade. Colocou, fez o plano, delimitou, distribuiu a sua rotina, agora é hora de trabalhar a meta. Qual é a meta? Quantas horas você vai separar de estudo por dia? Aí é com você. Se você vai separar duas, se você vai separar três, se você tem disponibilidade de separar quatro, cinco. É você que vai separar essa quantidade de horas de estudo. Separou? Então, três, duas, enfim. E outra, pensar nos finais de semana. Final de semana vai depender da sua necessidade. Se você tem necessidade de estudar no sábado e domingo, ou não. Se você tem necessidade, coloque, lógico, o seu horário de estudo ali, no sábado e no domingo. Se não tem necessidade, então deixe o seu domingo livre, estude só no sábado. Isso é particularidade sua. Isso é necessidade sua. Delimitou, separou. Tem as horas de estudo, a meta de estudo? São quatro horas de estudo que você tem diária? Ok. O que você vai fazer agora? Separar as matérias. E agora eu vou te dar uma dica legal, uma sacada importante. Como separar essas matérias? Mais tempo de estudo para a matéria que você tem menos conhecimento. E menos tempo de estudo para as matérias que você tem mais conhecimento. Érica, como que eu vou descobrir isso? Bom, entre no QG do Enem, faça o simulado e você terá a avaliação do seu desempenho. E que pode e que vai te ajudar a separar essas matérias aqui. Separou? Descobriu qual é a matéria que tem mais dificuldade? Que tem menos conhecimento? Que tem mais conhecimento? Agora é hora de colocar o estudo em prática. Então, o que você deve fazer? Vamos passar rapidinho aqui. Plano de estudo, de segunda a domingo, de seis a meia-noite. Separou rotina diária? Delimitou quantas horas você vai estudar por dia? Fez o simulado no QG do Enem? Sabe o seu desempenho? Sabe qual matéria que você precisa de mais conhecimento? E qual matéria que você tem menos conhecimento? Lembrando, mais conhecimento, menos horas. Menos conhecimento, mais horas. Divide aqui no seu plano de estudo e vamos agir. Vamos começar a colocar em prática amanhã. Já plano de estudo montado, agora é hora de colocar em ação. Colocar em ação este plano de estudo. Então, agora é hora de você se motivar para colocar isso aqui em ação. E eu vou te dar uma dica agora de como você vai se motivar para que esse plano de ação aconteça. Para que essa hora de estudo realmente saia do papel e venha para a prática no seu dia a dia. É uma premiação. Você vai escolher alguma atividade ou alguma coisa para se premiar se você cumprir as suas horas de estudo semanais. Vamos dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo. 25 horas de estudo semanal você planejou. Certo? Chegou no final lá no domingo ou no sábado, no dia que você terminou, cumpriu as 25 horas, hora de ganhar um prêmio. E esse prêmio pode ser o quê? Ou melhor, o que não pode ser? Não pode ser nada que possa estar incluído na sua rotina diária aqui. Então, vai ser algo que você não vai fazer aqui. Então, pode ser um cinema, um passeio diferente com a namorada, um dia no clube. Você talvez esteja de dieta, morrendo de vontade de comer um chocolate. Um chocolate não vai te matar. Um chocolate não vai fazer com que você ganhe mais peso. Pode ser essa premiação para você. Então, não gosto de clube, não quero ir no clube, mas eu quero um chocolate. Essa é a minha premiação da semana. Então, cumpriu suas 25 horas de estudo? Um chocolate. Então, toda semana você vai especificar um prêmio se você cumprir as suas horas de estudo. Vamos revisar agora o que você precisa fazer. Primeiro, montar a sua rotina diária. Fazer aquela listinha da rotina diária, circulando o que é essencial, sublinhando aquilo que pode ser deixado de lado durante esse momento de estudo. Marcando com um X aquilo que pode ser negociável, pode ser diminuído durante essas horas, esses dias, esse tempo que você vai tirar para estudar. Você já delimitou o foco lá no primeiro hábito? Lembra que o nosso primeiro hábito foi foco? Então, já delimitou o seu curso, a sua universidade, então você já está com a meta pronta. Agora, o que você precisa fazer? Colocar as horas de estudo aqui em prática. Lembrando, mais horas para menos conhecimento. Menos horas para mais conhecimento. Separou a quantidade de horas de estudo por dia. Cumpriu a meta semanal de hora. Se premiou. Curtiu a premiação. Motivado para começar o estudo da próxima semana. E aí é só colocar todos os dias em prática este teu plano de estudo. Este teu plano que você fez. Lembrando, a nota é o reflexo da tua preparação. E a tua preparação precisa de planejamento, organização de vida, rotina. É o nosso segundo hábito, planejamento e ação. Hábito de um estudante de alto desempenho. Cumpriu? Conseguiu? Agora é só esperar a sua aprovação. Te desejo sucesso e nos encontraremos nos próximos vídeos. Um abraço!